Música Latifungiais gravatados, empalados, empanados Assados e voal Latifungiais gravatados, empalados, empanados Assados em fogo alto Latifungiais gravatados, empalados, empanados Assados em fogo alto Latifungiais gravatados, empanados, empanados Assados em fogo alto Eu não, a culpa não é minha Foi ela quem comeu da maçã Eu não, a culpa não é minha Foi ela, foi ela Me mata fechada, sou dois olhos amarelos espreitando tua chegada Do outro lado do rio assisto tua caminhada desavisada As despertadas vagalumes escutará o choro do teu irmão eritido na floresta E antes que possa gritar no futebol Eu não sou o choro do teu irmão eritido na floresta Foi a mordida, um beijo doce e o veneno Se a gente soubesse partilhar Ela seria tudo um sonho Eu não, a culpa não é minha Foi ela quem comeu da maçã Eu não, a culpa não é minha Foi ela, foi ela Eu não, a culpa não é minha Foi ela quem comeu da maçã Eu não, a culpa não é minha Foi ela, foi ela Foi ela quem comeu da maçã Foi ela quem comeu da maçã Obrigado.